Olá, meus amados! Hoje é dia 14 de agosto e é mais um dia da nossa caminhada dos 9 meses com Maria. Agradeço a você, você não sabe o quanto você é importante para mim. E eu agradeço por você estar aí do outro lado, porque faz muito mais sentido gravar estes vídeos e fazer esta oração juntos, quando a gente sabe que do outro lado do vídeo tem alguém rezando comigo. Então, muito obrigada de coração. Hoje é dia 14. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de me deitar, novamente comecei a pensar e refletir nas muitas coisas que estão se realizando. Se fosse um fato isolado, talvez ficasse mais fácil interpretá-lo. Porém, tudo vai além da nossa razão. Nesta noite fiz um propósito de tentar guardar no meu coração todas as coisas e fatos que eu não for capaz de compreender. Guardar no coração não será uma atitude de ser submissa, mas de confiança. Quem sou eu para questionar os mistérios de Deus? Se eu tivesse dúvidas de que tudo provém dEle, então eu me tornaria rebelde à sua vontade. Porém, eu não tenho. Hoje eu posso dizer que não tenho dúvidas de que Ele caminha comigo. Reflexão. O questionamento muitas vezes não acalantará nossa alma. A confiança sim. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto